Caganeira na casa do vizinho Oi vizinho Oi vizinha Quanto tempo viu Verdade, muito tempo mesmo Aceita um café, uma água Ai O que foi vizinha? Me deu uma dor de barriga de repente Vou ver seu barulho de cheiro viu Ai meu Deus Ai meu Deus Porque essa dor de barriga só vem na hora errada Logo aqui na casa do vizinho do foqueiro Duas horas depois Só faltava essa Uma bicha falsa dessa fazer uma cuba no nosso banheiro É, ela tá demorando muito Deve tá colocando tudo pra fora Quer saber? Eu vou beber água que eu ganho mais O que foi vizinho? Oh, isso é legal! Vou ficar aqui não, tô fedendo tudo. Ai, mas a dor tá muito forte. Sinto muito, vizinho, vou ter que tupir seu vaso. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cuidado, meu Deus do céu. Pegou, pegou certinho? Você pegou isso, não caiu na língua? Pegou. Eu não acredito. Eu não acredito. E você se sentiu? Ele vai esperar que eu leve que eu leve que eu leve que eu leve.